Tenha dó, tenha dó, larga de mim, este sepó. Que magia essa menina fez? A minha aprendiz é muito talentosa, Zezé. Agora diga adeus pra sempre. Adeus pra sempre. Estamos preparados? A senhora também. Vamos lá. Actos, factos, actos, factos, que a Zezé vira um grande sato. Pronto, já vai tarde.